Glórias a Deus por mais uma oração do dia de hoje, pela sua preciosa vida, graças a Deus, Deus é maravilhoso, glorioso, eterno, soberano e por isso estamos aqui, pela sua graça, pelo seu cuidado, pela sua infinita misericórdia para falarmos com Ele na nossa rotina espiritual. Eu já quero entrar nessa oração do dia, na oração do dia de hoje, abençoando a sua vida, declarando o amor do Pai, o cuidado de Deus, as revelações do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar contigo, eu tenho algo tremendo, poderoso da parte de Deus para te entregar, fica conosco porque eu tenho uma mensagem para o teu coração, e logo após, eu gostaria de orar com você, eu quero ministrar a bênção de Deus sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério, aleluia, sobre todos os seus negócios, bens, patrimônio, trabalho, vem a glória de Deus na tua vida, Deus quer te honrar, Deus quer te honrar, está chegando um tempo de vitórias, creia, creia que esse dia não será um dia normal, mas um dia especial de Deus para a tua vida, porque Deus tem cuidado, porque Deus tem cuidado, dos mínimos detalhes, Deus é detalhista, e Ele te trouxe aqui porque você está clamando, você está buscando de Deus uma resposta, e talvez você está falando, eu só vejo luta, eu só vejo problema, eu só vejo deserto, eu tenho só nome de filho, mas uma vida de escravo, uma vida de dificuldade, uma vida amarrada, trancada, mas você sabe que a culpa não é de Deus, e por isso você tem colocado a fé, a confiança, na presença do autor e consumador, da fé que há dentro de você, o nosso Deus, e Ele vai te honrar, Ele vai honrar a sua fé, Ele vai realizar, Ele vai cumprir os sonhos, promessas, tudo aquilo que Ele te entregou, você vai sair do Egito, o Egito não é o teu lugar, Deus tem liberdade de vida para você, Deus quer restaurar essa situação, porque você tem promessa, Canaã está te esperando, a terra que mana leite e mel, a terra da fartura, da providência, eu sei que as dificuldades da vida, as lutas, os problemas, sabe, as quedas, os deslizes, te levaram até essa situação de dor, de sofrimento, de injura, mas Deus é maior do que os nossos problemas, Ele é um Deus misericordioso, todo poderoso, e nem que Ele abra o mar, meu irmão, minha irmã, nem que o extraordinário aconteça, mas Ele vai mudar esse cenário, Ele vai mudar essa situação, pela fé, porque nós vamos rogar, eu quero clamar pela tua vida, eu quero levantar minha voz, junto contigo, nós juntos somos mais fortes em Deus, aleluia, você com Deus é a maioria, isso, se levante nesse dia e diga, Deus é comigo, Deus está comigo, me ensina, Senhor, me ensina, Senhor, na caminhada, na jornada, eu quero aprender contigo, porque você vai tirar lições, você vai tirar lições e proveito de toda situação de dor e de dificuldade, talvez Deus está permitindo, para essa situação, ser trampolim para a sua vitória, aleluia, aleluia, porque às vezes a gente não entende, não compreende, as provas que Deus permite na nossa vida, a gente enxerga a prova só como luta, dificuldade, dor, às vezes uma bênção grandiosa, extraordinária, é uma prova de Deus para Ele nos testar, para sermos aprovados, eu ministrei isso esses dias e foi muito forte, muito profundo, a prova que Deus permitiu com os discípulos na multiplicação dos pães, depois olha no canal, se você não assistiu, foi forte, se você assistiu, diga aí, pastor, eu ouvi essa ministração, foi muito forte, foi uma bênção, sabe, e o povo estava, o povo de Deus estava cativo no Egito, sabe, escravos, humilhados, derrotados, mas aquela situação de dor, de sofrimento, de injúria, incomodou o nosso Deus, a ponto dele descer, para promover a libertação, e entregar vitória para aquele grandioso povo, entregar Canaã, uma terra de maravilhas, ei, o melhor já está reservado para você, a promoção vai chegar, a vitória vai acontecer, as portas vão se abrir, você precisa crer, crer num Deus tremendo e poderoso, e usar a sua fé, quando eles se encontraram, diante de uma impossibilidade, o mar na frente, faraó vindo atrás, hum, montanhas ao seu redor, dos lados, eles começaram a reclamar para Moisés, e Moisés levanta um clamor a Deus, e Deus entregou uma palavra, porque clamas a mim, Moisés, já te dê autoridade, diga ao povo de Israel, que marche, marche, meu irmão, estenda o teu cajado, estenda a tua mão, e toca no mar, e o milagre verás, tem momento, que é momento da gente esperar, as confirmações do Senhor, mas quando Deus fala, é para você agir, é para você se decidir, aleluia, é para você ser determinado, então se Deus está mandando você perdoar, perdoa, se Deus está mandando você amar, ame, aleluia, se Deus está mandando você fazer as pazes, faça, se Deus está mandando você talvez empreender, abrir um negócio, faça pela fé, confie, se Deus está mandando você trabalhar, estudar, se Deus está mandando você orar, buscar, é porque ele sabe, ele sabe, que você está precisando muito, e ele quer ter essa intimidade contigo, o desejo à vontade de Deus, é abençoar a sua vida, quando Jesus nos instruiu, orai sem cessar, porque o inimigo, o diabo, o vosso adversário, ruge como leão, buscando a quem possa tragar, ele está ao nosso derredor, os anjos de Deus ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, mas ele está ao nosso derredor, buscando um vacilo, uma brecha, uma falha sua, uma falha minha, mas quando nós estamos em Deus, nós estamos blindados, protegidos, guardados, no esconderijo do Altíssimo, debaixo das suas asas, quando você está em Deus, você tem uma percepção espiritual, e talvez você cometa um vacilo, você vem a vacilar, você logo se reconcilia com Deus, pede perdão, aleluia, busca misericórdia de Deus em oração, e Deus te entrega vitória, você não fica desorientado, nas provas, quando você está com Deus, quando você está com Deus, até passando pelas provas, você vai adorando o Senhor, porque você confia, que Deus é fiel, que Deus é poderoso, aquele povo estava lá, no Egito cativo, mas tinha um grupo de oração, tinha um grupo temente, tinha um grupo que buscava de Deus, a resposta, e a resposta chegou, Deus levanta Moisés, com mão forte, arranca aquele povo, eles experimentam esse milagre grandioso, o mar se abre, o povo passa, a pés enxutos, e ninguém fica de fora, ninguém fica perdido, à beira do caminho, todos passam, e eles puderam contemplar, os cavaleiros de faraó, se afogando naquele grandioso mar, no mar vermelho, sabe, aqueles que tentaram te prejudicar, aqueles que tentaram roubar os seus sonhos, perdoe eles, não desejo mal para ninguém, e saiba que, é Deus quem julga a sua causa, é Deus que está olhando para a situação, ele é o justo juiz, ele é um Deus de misericórdia, ele é cordeiro, mas ele é senhor, ele é leão, e ele há de julgar a sua causa, ele há de te honrar, porque ele conhece o seu coração, ele sabe que você teme, a único Deus, você tem colocado a sua esperança, a sua confiança nele, então adore ao Senhor, adore ao Senhor, e tire lições, das provas, das dificuldades, não murmure, não reclame, ninguém vence reclamando, ninguém vence murmurando, nós vencemos pela fé, a nossa língua tem poder, começa a declarar palavras de esperança, palavras de vitórias, começa a profetizar bênçãos, que vai acontecer, que vai dar certo, isso, que o mar vai se abrir, que você vai dar a volta por cima, e quando você atravessar o mar, glorifique e exalte o nome daquele, que reina e vive para todos sempre, meu Deus, eu sinto Deus aqui nesse lugar, aleluia, quando eles atravessaram, Miriam pegou um pandeiro santo, um tamborim, e começou a declarar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia, Deus quer ver a sua adoração, o seu louvor, a sua honra, ele é digno de honra, ele é fiel, ele vai te entregar vitória, creia, toma posse da tua vitória nesse dia, acredite, Deus é contigo, aleluia, só que aquele povo, tão numeroso, não demorou três dias, e a Bíblia nos revela, e isso está lá em Êxodo, Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 22, que Deus quis colocá-los, a prova, meu Deus, eu já estou todo arrepiado, aqui nesse lugar, eu sinto a glória de Deus, muito forte aqui nessa palavra, Deus está falando com gente, Deus está tocando corações, aleluia, não murmura não, não reclama não, adora a Deus, porque a vitória vai chegar, o milagre está mais perto, que você imagina, o milagre está chegando, a glória de Deus, vai se manifestar, e você vai louvar, vai jubilar, engrandecer o nome do Senhor, aquele povo experimentou a abertura do mar vermelho, passaram a pés enxutos, meu Deus, o maior aquário do mundo, eles puderam viver as pragas lá no Egito, porém, eles não foram tocados, pelo contrário, saíram com posse, riqueza, despojo, recompensa, meu Deus do céu, Deus é Deus de promessas, Deus disse para Abraão, que o povo seria cativo, mas ia sair com recompensa, iam sair vitoriosos, e Deus vai cumprir isso, levantando Moisés, eu estou tomado pela glória de Deus, aqui nesse lugar, Deus é fiel, o que ele te prometeu, creia, ele vai cumprir, mas você não pode desistir, você não pode, murmurar nas provações, porque as provações, são testes de Deus para te honrar, para levantar a tua vida, para te levar para um novo nível, a Bíblia diz, em Êxodo 15, 22, que Deus levou eles, até Mara, um lugar de águas, amargas, por isso esse nome, Mara, só que Deus leva eles para lá, a fim de prová-los, a fim de entregar a sua palavra, os seus mandamentos, a sua lei, e disse para eles, se vocês me obedecerem, se vocês forem fiéis a mim, vocês não terão nunca mais, as doenças, do povo do Egito, sabe, se você for fiel, a palavra de Deus, essa doença vai embora, essa praga vai embora, você é liberto, curado, sarado, abençoado, vivificada, as coisas vão começar a fluir, as portas vão se abrir, creia na palavra de Deus, seja fiel ao Senhor, e Deus vai te honrar, porque eles estavam murmurando, reclamando, morrendo de sede, sabe, cutucando Moisés, Moisés, nós vamos morrer de sede, Moisés, cadê a água? E quando eles chegam, em um determinado lugar, as águas são amargas, só que Deus, Deus entrega uma revelação, oh, aleluia, para o seu profeta, para Moisés, para ele pegar um arbusto, um galho, uma madeira, enfim, e jogar naquelas águas, e elas ficaram puras, doces, aleluia, ei, Deus vai fazer um milagre na tua vida, aquilo que era amargo, aquilo que estava machucando, doendo, aquilo que faltava para você, se prepara, vai chegar um tempo, de multiplicação, de favor, de posses, de riqueza, de honra, de bênçãos inigualáveis, de restituição, de multiplicação, aleluia, mas, entenda, para onde Deus está te levando, e diga para Deus, Deus, me ensine na caminhada, para dar legalidade a essa palavra, já escreva, escreva essa frase aí nos comentários, Senhor, me ensina na caminhada, Senhor, me ensina, na caminhada, porque Deus quer, que você aprenda, cresça, vá se aperfeiçoando em Cristo, tomando posse, da bênção de Deus, engrandecendo o seu nome, porque é o melhor dele, o melhor de Deus, está por vir na sua vida, e quando você crê, quando você pega, essa força com Deus, você está pronto, capacitado, capacitada, para tudo aquilo, que ele quer entregar, nas suas mãos, e quando ele entregar, você não vai desperdiçar, e ainda que tenha um levante, ainda que tenha uma situação, você sabe em quem você tem crido, você crê no Deus, que abriu o mar, aleluia, porque se eles usassem, usassem, a fé, que o povo e Moisés tiveram, quando atravessaram o mar, eles ordenavam, declaravam em Deus, usavam autoridade, para aquela água ficar doce, imagine, o Deus que abriu o mar, não pode, transformar água, em água potável, está entendendo, sabe, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Deus que fez coisas grandes, no passado, pode operar um milagre grandioso, na tua vida hoje, agora, já, isso não é nada para Deus, Deus é todo poderoso, Deus é grandioso, não existe nada impossível, para Deus, creia, coloca diante de Deus, porque eu quero orar por você agora, eu quero abençoar a sua vida, nessa oração do dia, coloca diante de Deus, os seus pedidos, com toda a sua fé, com toda a sua confiança, isso, creia, se possível for, coloca nos comentários, eu quero interceder por todos eles, nós vamos ligar a nossa fé, pela fé, vai acontecer, creia, creia, em nome de Jesus, no nome de Jesus, eu determino a tua vitória, vai dar certo pela fé, em nome de Jesus, vamos orar, vamos falar com Deus, já deixou o seu like, a sua curtida, já é inscrito no canal, se não é, se ainda não se inscreveu, se inscreva, tem sido uma benção, as orações, vai aparecer um sininho do lado, nesse botãozinho vermelhinho, embaixo, você vai clicar nele, vai aparecer um sininho do lado, você vai lá e coloca em todas, tá bom, após a oração, você compartilha ela, em todas as suas redes sociais, seja uma serva, e um servo do Senhor, e Deus vai te honrar, vamos orar, vamos falar com Deus, pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, por mais um dia de vida, em tua santa presença, em teus braços de amor, nós estamos, nos rendemos, nos quebrantamos, te louvamos, te adoramos, porque só o Senhor é Deus, digno de toda honra, de toda glória, Senhor, que a cada dia, venhamos aprender, aprender com as lições, da vida, aprender com as dificuldades, com as faltas, aprender com as bênçãos, as vitórias, Senhor, nos ensine, na caminhada, na jornada, fala com teu povo, Senhor, venha instruir, venha Senhor, abrir os seus entendimentos, meu pai, a olhar da fé, para que eles possam crer, na grandeza do teu poder, e entender que o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Deus que entregou a promessa, o Deus que fez a promessa, é fiel para concretizar, o Deus que entregou a promessa, vai estabelecer princípios, e a sua vontade, na jornada e na caminhada, para que eles venham crescer, se aperfeiçoar, para estarem prontos, prontos para acolherem o milagre grandioso, uma vitória extraordinária, Senhor, então, que nessa manhã, que nessa manhã, o Senhor venha trazer uma confirmação dos céus, fala com teu povo, toca de forma diferente, encha do teu espírito, traga essa glória, essa virtude, esse poder, essa paz, sobre essa casa, sobre essa família, em nome de Jesus, lança o inimigo por terra, lança toda dúvida, toda inquietação, todo nervosismo, toda ansiedade, toda maldade, toda ruindade, todo pecado, toda obra das trevas, saiam da tua vida agora, sejam repreendidas agora, porque em nome de Jesus, Deus vai confirmar, aquilo que Ele quer te dar, no seu coração, pela fé, Deus vai falar contigo, Deus vai abrir portas, e nas provas, no momento de dor, de dificuldade, até mesmo, de agonia, creia, seja fiel, permaneça constante, perseverante, orando ao Senhor, buscando a sua face, na certeza de que Ele vai agir, na certeza de que Ele vai libertar, na certeza de que a cura vem do Pai, na certeza de que é Ele quem abre portas, na certeza que Ele é o Deus de maravilhas, e Ele está contigo, não temas, não tenha medo, Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu Pai, Ele te ama, e está contigo, que Deus te abençoe muito nesse dia, te aguardo para a oração da noite, se Deus quiser, às seis horas da noite, e a oração da meia-noite, tenha um dia iluminado, em nome de Jesus, graça e paz.